Voltamos agora com o professor Hernani de Filosofia e vamos ver agora, Hernani, o que tu achasse dessa prova? Eu acho que a prova é interessante, da parte de Filosofia as questões estão dentro do esperado, né? A gente teve bastante questão com o autor clássico da Filosofia, tivemos um ou outro ali que saiu um pouquinho da curva, mas nada muito fora do que acho que se esperava de uma prova do Enem. De maneira geral, eu acho que a prova de Filosofia foi bem mais técnica, então não precisou muito dos textos de apoio, talvez, em parte. Acho que precisava muito mais uma preparação do candidato, não quero confiar meramente no texto, porque os textos ficaram bem curtos e genéricos. Não estavam ajudando tanto, né? E das questões eu separei algumas aqui. Então, o que separou aí para a gente começar? Vamos lá, vamos começar aqui com a questão 48. Lembrando, gente, a gente está aqui com o caderno rosa. Se você estiver com outro caderno, vai identificando qual é o assunto da questão que a gente está comentando, mas dá para identificar. Então, a questão 48 falava do Adam Smith, né? Eu acho que a professora de Cicologia já comentou um pouco também. Essa questão ela não comentou, vamos falar sobre ela. Então tá. Essa questão, ela parte de uma dicotomia, né? Que está bem na moda aí, que é a ideia da intervenção estatal e da liberdade do mercado, né? Então você tem Adam Smith como o precursor dessa coisa, né? Dessa mão invisível aí que rege tudo. E do outro lado, você tem essa ideia de que o Estado precisa necessariamente intervir na economia, né? E aí tem dois textos aqui exemplificando o ponto de cada um. E a alternativa tem aí colocando, né? A alternativa B do caderno rosa, a defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência. Então, de um lado, você tem a Adam Smith falando dessa ideia, né? Da... Que o Estado não deve intervir, que o mercado se... Autorregule. Isso, se autorregule, né? Que é algo que está bem hype aí agora, né? A gente está falando muito disso atualmente. Então essa questão eu achei bem interessante. Tem aqui... Tem a questão 81. 81? A questão que eu acho que é a questão da Hannah Arendt... Não, a questão da Hannah Arendt é 65. O pessoal pediu para comentar também. Tá, então, deixa eu ver. Se a gente não está mais perto daqui. É, tá. 65. Ah, tá. É a da Hannah Arendt, ou seja, 25. Isso. A pergunta. A questão da Hannah Arendt, ela vai se basear nessa ideia, né? A alternativa D, né? A segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Embora essa ideia de biopolítica seja um conceito mais novo, né? Era abordada por Michel Foucault, né? E tudo mais. Acho que aqui a ideia que eles quiseram colocar... A proposta foi que o nazismo, quando ele se fundamenta ali, né? Nessa revolução que eles fizeram lá, nesse Reich. Ele se dá criando aí uma diferença racial, né? Entre as pessoas. Ele cria essa ideia do ariano, do sujeito, né? Superior. Então, tem uma diferença biológica mesmo na coisa. Eu acho que é isso que a questão quis abordar, né? Porque, como ele coloca aqui, né? A segregação humana, ou seja, a gente olhou para um determinado indivíduo e falou, ó, você não é legal. Legal somos nós, né? Então, você segregou, você dividiu uma população a partir de um critério biológico, né? O que foi terrível, né? Foi escabroso, mas ainda assim foi feito, né? Então, essa ideia da supremacia ariana, eu acho que é o que fundamenta a resposta aí, né? A letra D aí, da... Alternativa D, então, gente. Da 65 do Caderno Rosa. A 81, o pessoal também pediu para comentar. 81. Deixa eu achar. 81. 78. Já virou uma salada isso aqui. 81. Tá aqui. Ixi, eu nem li essa questão aqui, né? Vamos lá. Beco do Batman. Ah, a questão do Beco do Batman, gente. Eu achei bem interessante essa questão. Trazer ali uma imagem de um grafite. Eu achei bem... Trazendo, assim, bem questões que a gente está acostumado a ver, do nosso cotidiano. Bem a carinha do Enem, né? Bastante, né? É legal quando eles põem, né? Essa ideia, né? É, eu iria aqui de... Gente, a gente pegou o professor. É, me inscreveria. É, me surpresa, tá? Aquele não tinha visto essa questão, ele tinha pulado. Por isso que ele está assim. Porque ele não está na minha área aqui, mas vamos lá. Ah, essa seria uma questão mais de sociologia, né? Talvez, né? É, eu iria de apropriação dos espaços públicos, mas aí é um... É mais um chute embasado do que uma reflexão ponderada, né? A questão 75? 75. É, agora está mais na minha área. A questão 75, né? Diz respeito a essa ideia de... Revolução que a gente teve, né? Com o... Com o racionalismo ali, que parte ali do século XVII e tal, né? A gente tem uma ruptura, né? Com o paradigma anterior e uma iniciação ali de uma certa... Um certo modelo de pensamento, né? Que acredita, põe fé numa razão que vai aí conseguir solucionar os problemas do mundo em questão, né? Você tem o iluminismo, acho que como prova maior disso, né? Você tem uma certa... Uma crença aí, uma fé, né? Que a gente põe que a razão vai transformar o mundo em algo superior. Só que aí, o... Colocado aqui, né? Essa ideia de razão, ela aparece como subjugando, por exemplo, a natureza e conquistando a natureza como se a natureza fosse um objeto, né? E o filósofo que começa aí, indagando a respeito, né? Da razão, promovendo toda essa discussão aí, é o René Descartes, né? E aí, ele que vai ser aí o expoente máximo da razão, né? E a gente tem ele como o principal... O principal locutor aí do racionalismo da época. E aí, como a questão, ela coloca aí vários outros... Vários outros... Outras correntes filosóficas, né? Dá pra gente tentar ir aqui até por eliminação, assim. Porque você pega, tipo, o materialismo dialético de Hegel, né? Que Hegel, quem vai falar disso, não tem muito a ver com essa ideia de conquista, nem de... Então, acho que por eliminação seria a forma mais fácil de a gente chegar aí a um consenso nessa questão, né? Porque tem coisas, assim, que são... Eles juntaram palavras aqui pra tentar dizer alguma coisa, assim, né? Qual que era a resposta, então, dessa questão? C, racionalismo cartesiano, né? Beleza. Renane, comenta, então, alguma questão que tu achou que o pessoal pode ter se complicado, que a maioria do pessoal não devia saber. Ó, 79, cara, eu achei uma questão bem curiosa do Caderno Rosa aí, ó. Qual que era essa questão? Essa questão diz respeito à ideia de razão humana, só que a questão coloca dois textos e coloca Deus em foco, assim, né? E aí, dentro da filosofia, rola uma treta, assim, nos bastidores entre fé e razão, assim, né? Embora a gente tente juntar as duas coisas durante a Idade Média, sempre teve essa pegada de separar mesmo. Uma coisa é fé e a outra é razão. E aí, os dois textos trazem um pouco dessa ideia de Deus, de Deus, né? E a resposta é a alternativa A, que é centrado na razão, né? Tipo, o texto aborda uma construção da modernidade que defende um modelo centrado na razão. Então, o texto fala de Deus, mas aí você centra o modelo na razão, né? E aí, de novo, né? O texto vai falar do francês, né? Do René Descartes, e vai colocar essa ideia, né? De racionalismo, de novo, em destaque, né? Então, sempre bem presente essa dicotomia dentro da filosofia entre racionalismo e empirismo, né? É bem interessante. Uma questão que eu achei que não foi tão fácil foi a do Kant. A do Kant, a do Kant. Eu não sei o número dela. Eu sei qual que você está falando. Eu já acho ela aqui. Ela é no caso dos 80. Aqui, ó. 82. Que era de uma poeta, né? Isso. E do Kant. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Vou fazer até um comentário maior sobre essa questão. Essa questão vai fazer referência a dois conceitos kantianos, né? A ideia de imperativo categórico e a ideia de fenomenologia, né? São dois conceitos complexos, né? Kant é um autor meio pesado de se ler, assim, né? Mas a ideia é que a ação humana, né? Que nem ele sugere aí, ela vai se dar, né? Por obrigação, por um dever, né? E é o que pauta, diga-se de passagem, a ética kantiana, assim, né? A ética kantiana é bem pautada nessa ideia de dever. Então, a lei moral aí, né? É o que fundamenta essa ideia de dever em Kant. E ela é uma parada que é inata da gente, né? É uma parada que acontece sem a influência da sociedade, né? E... Então, para a gente entender isso, tem que voltar de novo ao mesmo esquema. Voltar naquela ideia, né? Nessa dicotomia, essa treta entre racionalistas e empiristas, né? Então, de um lado, tem uma galera que acredita que a gente nasce já sabendo alguma coisa. A gente já tem um conhecimento que o Kant chamaria de conhecimento a priori, né? E aí, tem uma galera que não, que fala, viaja isso aí. Tudo que a gente sabe, a gente sabe a partir do que se dá na realidade, cara. O mundo é agora, o conhecimento se dá agora, né? E aí, o Kant, ele vai juntar tudo isso, né? E criar os imperativos para tentar resolver essa treta filosófica aí, né? Então, o conceito de imperativo categórico vai se dar, né? Na tentativa de resolução. E esse imperativo, ele é a priori, né? Ele não depende aí da nossa experiência, né? Então, se de um lado você já nasce sabendo do outro, você não nasce nada, o Kant faz um meio termo da coisa e fala, ó, algumas coisas você já tem a noção, outras não, né? E aí, a questão, como ela faz referência aqui a esses conceitos, a alternativa A, né? Que é a alternativa que eu elenquei aqui, ela diz possibilidade da liberdade e obrigação da ação. A obrigação da ação nada mais é do que o dever, né? E a possibilidade da liberdade se dá nessa ideia da razão aí, ela ser legisladora dela mesma, né? A razão ser aí, acontecer sem a necessidade da experiência. Então, você tem uma liberdade a mais para conseguir escolher. Legal. E, Dani, para finalizar, a questão 90. A 90, a 90, tá, tá aqui. A 90, já passar a resposta antes aqui, ó, é a B, insuficiência da autonomia moral. Tá, só comenta qual que era o enunciado da questão 90 rapidinho, que o pessoal que está com outros cadernos de prova pode não... A 90 do enunciado é um textinho meio grande aí, mas vai falar sobre a ideia do Agostinho, né? Ele vai dar uma passagem de uma obra do Agostinho e vai falar aí que com o Agostinho, né? Quer dizer com isso aí, né? E aí, ó, o Agostinho, ele vai falar que o ser humano, ele está sempre inclinado a pecar, né? A gente tem o livre-arbítrio, mas a gente não manja muito escolher, assim. A gente sempre faz as escolhas zoadas da vida, né? E aí, a experiência própria é assim, né? Você tem duas alternativas, a gente sempre escolhe a mais infeliz. E, então, segundo Agostinho, você não tem essa autonomia moral aí, né? Pra escolher, você não vai manjar aí, né? De como tomar essa decisão. E a gente tende a escolher o mal, né? E aí, Deus vai entrar aí com uma ideia de auxílio da nossa autonomia aí, com a graça divina, né? Pra ajudar a gente a tomar essa escolha, né? Então, é pela nossa falta de autonomia que Deus vai lá e fala, ó, vou iluminar o caminho aqui pra você conseguir aí, né? Escolher. Isso aí tem uma passagem interessante numa obra do Agostinho que chama Confissões, né? Lá tem bastante falando sobre esse tema, assim. Então, a alternativa é a B, né? A insuficiência da autonomia moral. A gente não manja escolher e precisa da ajuda de Deus pra escolher. Isso aí. Hernani, muito obrigada. Gente, agora chegou o momento que todos estavam esperando o Rei da Céu. A gente volta daqui a pouquinho com a professora Dani.